Com qual objetivo os espíritos originários de um planeta que não foi destruído encarnam em outro planeta diferente? Geralmente para promover a evolução espiritual. Os espíritos avançados podem encarnar em planetas menos avançados para promover o progresso espiritual dos espíritos originários desse planeta. Também ocorre que determinados espíritos evoluam mais rapidamente que a média do seu planeta de origem e este torna-se limitado para continuarem a evoluir ao seu ritmo. Passarão a encarnar então em mundos mais evoluídos, em consonância com seu nível evolutivo. O mesmo que vocês, quando acabam o último ano do primário, mudam de escola para prosseguir nos estudos secundários. Também ocorre que, em determinados momentos, acontecem em certos planetas circunstâncias muito favoráveis que permitem a um espírito pôr à prova suas aptidões e acelerar o seu progresso evolutivo. Acontece que, quando existe um planeta, um grande número de espíritos dispostos a dar um salto evolutivo coletivo, é necessário que o planeta inteiro se reestruture para se adaptar às necessidades dos espíritos encarnados nessa nova fase. Quando um planeta está vivendo circunstâncias desse tipo, muitos espíritos procedentes de outros planetas de semelhante nível evolutivo sentem-se atraídos e pedem para encarnar nele para poderem experimentar essas circunstâncias e utilizá-las no seu progresso espiritual. E que tipo de circunstâncias são essas tão atrativas para os espíritos de outros planetas? Acontece que o seu planeta se aproxima da possibilidade de uma mudança de nível. Pode deixar de ser um planeta de terceiro nível e passar a ser um de quarto nível. E isso pode ocorrer se um número suficiente de espíritos conseguir tomar consciência do destino do espírito, da sua imortalidade, de que todos os seres são irmãos e que encarnamos para evoluir espiritualmente, para aprender a amar e para nos desfazermos do nosso egoísmo, que é a causa de todos os males do planeta. Esses espíritos trabalharão para que se estabeleça na Terra uma nova forma de fazer as coisas, baseada no amor. E isso transformará o mundo a todos os níveis. A nível social, econômico, político. Mas acontece que, ao mesmo tempo, existem multidões de espíritos que não querem renunciar ao seu egoísmo. Como os poderosos que controlam o mundo, que não querem que nada mude, porque não querem renunciar ao seu poder e à sua riqueza material. Baseada na opressão dos seus irmãos e que irão se opor com todas as suas forças aos reformadores do primeiro grupo. Cada espírito deverá tomar uma decisão ou lutar pelo amor ou lutar pelo egoísmo e trabalhar ativamente pela escolha que fez. E esta é a circunstância excepcional, a oportunidade extraordinária de progresso para o espírito que opte pelo grupo do amor, o que terá que enfrentar um grande número de obstáculos. A incompreensão, a calúnia e a violência daqueles espíritos que ainda se agarram ao egoísmo e que tentarão, por todos os meios, fazer com que abandone o seu objetivo. E se, apesar de todos os ataques, humilhações e agressões de todo tipo, conseguir continuar acreditando no amor, estará um passo mais perto do grande objetivo do espírito. O de chegar a amar incondicionalmente. Sim, conheço a história. Nos filmes talvez ganhem os bons, mas na realidade, no final ganham sempre os maus. Porque os bons, como são pacíficos, são sempre massacrados. A história está cheia de casos como esses. Os primeiros cristãos, os cátaros... É certo que a continuação interminável desta luta produziria uma estagnação espiritual e um sofrimento indevido e estéreo do grupo dos praticantes do amor, pois o grupo egoísta poderia boicotar indefinidamente todas as suas tentativas de transformação. Mas esta luta tão intensa não se prolongará indefinidamente. Será necessário que haja finalmente uma separação dos dois grupos. A separação implica que um dos grupos tenha que abandonar o planeta, passando a encarnar em outro ou outros planetas que se encontrem nas condições adequadas ao seu nível evolutivo. A sua humanidade está vivendo um processo deste gênero, no final do qual se produzirá uma seleção espiritual como a descrita. Hum... Isso me lembra do juízo final do Apocalipse Bíblico. Tem algo a ver? Digamos que o juízo final de que se fala na Bíblia é uma interpretação pessoal do autor a respeito de umas visões sobre o provável futuro da Terra, onde vislumbrou esse processo e, ao escrevê-lo, plasmou-o dessa maneira de acordo com a sua capacidade. Com certeza, o final do ciclo não é o final do mundo, apenas o final de uma etapa. E, de forma alguma, o fato de alguém ter decidido não renunciar ao egoísmo, agora implica que essa escolha seja definitiva. Cada um pode mudar de opinião quando quiser. E, se não aproveitou esta oportunidade, poderá fazê-lo mais adiante. Portanto, tampouco é Deus quem escolhe os bons para os colocar à direita e os maus à esquerda, sendo que a escolha parte de cada um. O mundo espiritual dá as mesmas oportunidades a todos e é cada um, através do livre arbítrio, quem escolhe o que quer fazer e em que mundo quer viver. Dependendo da sua vontade e do que consiga com seu esforço pessoal, terá uma coisa ou outra. Os que quiserem viver no amor, viverão num mundo baseado no amor. Os que quiserem viver no egoísmo, viverão num mundo baseado no egoísmo. Até que se dêem conta de que, viver desse modo, os tornem felizes e, então, decidam mudar. E qual é o grupo que vai embora e o grupo que fica? Depende. Existem duas opções. Se o número de espíritos que tenham conseguido evoluir não for suficiente para conseguirem caminhar o planeta em direção ao amor, então o planeta não dará o salto evolutivo no seu conjunto. Manterá o seu nível vibratório atual, abrigando os espíritos que não deram o salto evolutivo. Serão os que deram o salto os que irão ser transferidos para planetas de maior nível evolutivo para então encarnar. A Terra continuará, então, a ser um planeta de terceiro nível, permanecendo habitada pelos espíritos que não quiseram se libertar do egoísmo e que continuarão a enfrentar, durante mais alguns milhares de anos, o mesmo tipo de provas que ainda não superaram. Entretanto, os espíritos adeptos do amor, que renunciaram ao egoísmo, encarnarão em planetas de nível superior, de acordo com o nível evolutivo que tenham atingido, onde encontrarão outros espíritos em harmonia com o seu próprio íntimo e onde poderão ser felizes ao não encontrarem oposição para a manifestação do seu amor e onde enfrentarão desafios mais avançados. Por outro lado, se o número de espíritos que tiverem conseguido evoluir for suficiente para conseguirem que a humanidade se encaminhe e se guie segundo as leis espirituais, o planeta, no seu conjunto, dará o salto evolutivo. Os espíritos que tenham conseguido dar esse salto evolutivo serão os que permanecem no planeta, enquanto os que não o deram serão transferidos para planetas do seu mesmo nível evolutivo para encarnarem lá. Isso é o que significa a frase que Jesus disse no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Esta frase não pode ser entendida sem o conhecimento da reencarnação, da lei da evolução e da justiça espiritual. Pois como os mansos irão possuir a terra se estamos cansados de ver que são os opressores, os poderosos, os violentos, os que acabam por ostentar o poder e o domínio sobre a terra, enquanto os mansos, os pacíficos, são sempre os que têm de fugir dos conflitos se não quiserem acabar sendo massacrados? E é precisamente desse processo de seleção em função do nível evolutivo que Jesus fala e que levará a encarnar no futuro, na terra, aqueles espíritos que tenham avançado no amor e na paz, os mansos, enquanto aqueles que não cumpriram a lei do amor serão transferidos ou desterrados para que encarnem num planeta mais de acordo com seu nível evolutivo. Como serão transferidos para outros mundos os espíritos que não puderem permanecer neste? Será um processo gradual. Os espíritos que não se harmonizem com o nível vibratório do planeta, uma vez falecidos, deixam de encarnar na Terra e passarão a encarnar em outros planetas com seu mesmo nível evolutivo. No caso de o planeta subir de nível, a subida no nível vibratório impossibilitará os espíritos que não tenham alcançado tal nível para nascer neste mundo, de modo que terão de encarnar em mundos que correspondam ao seu nível vibratório. A partir de certo momento, apenas nascerão crianças com um padrão vibratório mínimo. Então, deve-se esperar para morrer para poder passar a outro planeta? Normalmente sim, mas nem sempre. No caso de catástrofes planetárias, também se permitem transferências de espíritos fisicamente encarnados através da atuação de civilizações extraterrestres com tecnologia suficiente para transportar milhares de pessoas de um planeta para outro, de forma semelhante a quando se produzem catástrofes naturais em certas regiões do seu planeta, em que se emprega um envio de ajuda humanitária com o objetivo de cuidar e evacuar os sobreviventes das zonas afetadas. No caso de não ocorrer o salto evolutivo, isso condena o planeta à estagnação espiritual? De modo algum. Dentro de alguns milhares de anos, outra oportunidade semelhante de dar o salto evolutivo aparecerá. Então, uma boa parte dos agora espíritos egoístas terão vivido suficientes experiências para terem despertado para o amor, podendo dar então o salto evolutivo que não quiseram dar na oportunidade anterior. Estas oportunidades de avanço coletivo já ocorreram na Terra no passado. Da última vez, os seres que tinham conseguido evoluir o suficiente, por serem uma minoria no seu planeta, foram os que tiveram que ser transferidos para outro planeta mais avançado e a Terra ficou como o lar dos espíritos que não tinham conseguido. Aproveitou-se a época de mudanças geológicas para realizar algumas migrações planetárias massivas entre planetas que estavam passando pelas mesmas circunstâncias. O planeta Terra ficou como o refúgio dos contingentes de humanos que não tinham conseguido dar o salto evolutivo nos seus respectivos planetas de origem. Quer dizer com isso que muitas das raças da Terra não são originárias do nosso planeta, mas que vieram de outros mundos? É verdade. Também é uma forma de entender que todos são irmãos, pois em muitos lugares do universo a vida se desenvolve com padrões muito semelhantes aos da Terra. E raças que procedem de diversos planetas podem misturar-se e coexistir como irmãs, porque as diferenças entre elas são mínimas. Conteúdo extraído do audiobook As Leis Espirituais. Você pode compartilhar com seus amigos? Você pode compartilhar com seus amigos? De acordo com seus amigos que estão em Madalda ,